Música Lindo és meu mestre Lindo és meu mestre Ei do céu da terra Tu és meu Deus Senhor Jesus Teu é o reino É tua obra És minha glória Em minha luz Flores do campo Como sois tão lindas Sois muito gordo E brados Lindo és meu mestre E vos darei um coração novo E porei dentro de vós um espírito novo E tirarei o coração de pedra da vossa carne E vos darei um coração de carne E porei dentro de vós o meu espírito E farei que andeis nos meus estatutos E guardeis os meus juízos E os observeis Livro do profeta Ezequiel Capítulo 36 Começando com o verso 26 Meus ouvintes Meus ouvintes Lemos aqui O que o profeta O qual Falou De um novo dia Ezequiel Ezequiel estava profetizando Ou predizendo o que aconteceria Na era vindoura Não propriamente em sua era Mas numa era vindoura Isto estava muito distante daquele tempo E assim sendo Nós encontramos que um profeta É um vidente E é citado na bíblia Como uma águia Que sobe alto no ar E quanto mais alto que A gente for Mais longe a gente poderá ver Então a águia Ela voa mais alto Do que qualquer outro pássaro Não há Nenhum pássaro Que possa Competir com a águia Não existe o olho Como o da águia também Então O falcão Ele não possui A mesma sorte Com a sua visão Embora ele seja Muito parecido O falcão Não poderia suportar A altitude Onde a águia Pode voar Ele morreria Se ele tentasse Ele não possui A estrutura Que a águia possui Agora o falcão Ele é um pássaro E do mesmo modo São os outros pássaros Porém a águia É feita Assim porque ela é um pássaro De grandes alturas E ela pode subir Tão alto Até o ponto De poder ver Coisas Que os outros pássaros Não podem ver Porque ela está mais alta Assim também é Com este ofício De um profeta Ele está como que Sobre a montanha Ele pode ver A montanha Completa Porque ele está Na parte mais alta Um apóstolo Pode ver Uma parte Da montanha Mas não pode Ver a montanha Completa O evangelista O pastor O mestre Podem ver Cada um Uma parte Mas quem pode Ver a montanha Por completo Tem que estar Em cima No topo dela Este é o lugar Deste ministério Profético Então É comparado Com a águia Que pode ir Mais alto Que qualquer Outro pássaro E portanto Ela Enxerga Mais Mais De mais Distância Então Deus ao fazer A águia A fez Para este Propósito Comparou Também Os seus Profetas Como águia Os ninhos São mais Altos Que os outros Seus filhotinhos Estão lá em cima No ninho Eles se alimentam No chão Para que possa Vir Ver uma Tempestade Ou algum Problema Chegando A águia Para poder Sobreviver Deve ir Mais alto Para que então Ela possa Proteger Seus filhotinhos E Deus Meus ouvintes Comparou O profeta Com a águia Que entraria Na caracterização De um profeta Ele é um Vidente No espírito Ele sobe Além Da emoção Da igreja Ele vai Além No ritmo Da música Ele vai Além Do Bater Palmas Ele vai Além Do Regozijo Entre os Santos Ele vai Além De tudo Isto Deus O traz A uma Esfera Sozinho Então Ele abre Os seus Olhos Ele o Deixa Ver Ao redor E ver As coisas Que estão Por vir Então Ele o Traz Isto De volta Entre os Membros Do corpo Para Predizer O que está Na criação Deus Levou Ezequiel Bem alto E o Deixou Ver Ao redor Por cerca De 2.600 Anos Pense Nisso Viu Coisas Que Aconteceriam Dali A 2.600 Anos E o Deixou Ver As Coisas Um Profeta É Também Um Dom De Conhecimento Conhecimento Como Um Advogado Que Estuda Os Livros Não É E Quando Você Vai Contratar Um Advogado Para Advogar A Sua Causa Ele Simplesmente Ele Está Tomando O Que Ele Sabe Você O Está Pagando Pelo Que Ele Sabe Para Apresentar A Sua Causa Diante Do Juiz Agora Um Dom De Conhecimento Na Bíblia É Profecia Que Sobe E Encontra As Coisas Que Estão Por Vir E Traz Isto De Volta Mas Devem Ser Comparadas Com A Bíblia Com O Livro Dos Livros Se Estiverem Fora Do Livro Então Não São Recebidas Porque O Juiz Julga É Através Do Livro Você Vê Isto Então Isto Deve Estar Na Palavra As Coisas Pelas Quais Vamos Ser Julgados Tem Que Estar Na Palavra Então A Palavra Que Deus Falou Antes Da Fundação Do Mundo Não É Que Deus Fala E Diz Algo Ao Profeta Naquele Tempo O Que O O O Profeta Capta O Que Deus Já Disse Pois A Palavra Já Existia Antes Da Fundação Do Mundo Deus Falou A Palavra E Ela Está Disposta Se Estende Através Do Tempo E O Profeta Sobe E Vê O Tempo Chegando Então É Apenas Um Dom Do Conhecimento Que Ele Traz Para Baixo E Coloca Aquilo No Papel Agora Ezequiel Profeta Ele Subiu E Viu O Dia Em Que Estamos Vivendo Que Que Passeio Na Escada De Jacó Prever O Que Será E Trazer Aquilo Para Baixo E Nestes Últimos Dias Os Últimos Dois Mil Anos Os Quais Ezequiel Viveu Alguns Seiscentos Ou Oitocentos Anos Antes Na Vinda De Cristo Eles Tinham Coração De Pedra E Isto É O Espírito Santo Ele Não Podia Entrar Naquele Coração Ele Não Tinha Como Entrar Naquele Coração Porque Era Pecaminoso E Ali Havia Apenas A Expiação De Sangue Animal Colocada Entre Aquele Coração De Pedra E O Criador Mas Quando O Sangue Daquele Animal Sendo Um Substituto Naturalmente Apenas Uma Sombra Ou Um Tipo Do Verdadeiro Sangue Por Vir Sendo Que A Vida Na Célula Sanguínea Era Vida Animal A Qual Não Podia Corresponder Com O Espírito Humano Porque A Vida Animal Não Possui Alma Mas A Vida Humana Tem Uma Alma Então Ouvintes Logicamente Eles Não Podiam Se Misturar Como Azeite A Água Não Pode Mas Quando Cristo Chegou E Morreu E Agora O Sangue De Cristo Qual Foi Derramado No Calvário Dentro Daquela Célula Sanguínea Nenhuma Nenhuma Outra Senão A Vida De Deus Que Estava Ali Na Célula Sanguínea De Jesus Somente A Vida De Deus Não Tinha Nada De Vida Humana Não Houve Participação Do Humano Nem De Maria Nem De Maria Então Eu Quero Que Vocês Observem Bem O Adorador Chega Diante De Deus Com Este Sangue Apropriado Apropriado É o Sangue De Um Redentor Que Nos Redina Você Se Coloca Numa Casa De Penhores Através Do Pecado Você Está Na Casa De Penhores Por Causa Do Pecado Adão É Te Colocou Na Casa De Penhores Mas Ouvintes Cristo Chegou E Ele É O Seu Redentor E Você Pertence A Cristo Deus Te Deu A Cristo Como Um Presente De Amor Por Seu Sacrifício E Você É Trazido A Cristo Através Do Espírito Santo Qual Te Cortejou Através Do Sangue Do Senhor Jesus E Presenteou A Ele Como Um Dom E Deus Deus Ama Os Seus Dons E Ele Não Suportará Vê-los Destruídos Olha Eu quero Chamar Sua Atenção Para Isto Um Certo Sujeito Perguntou A Um Ministro Dizendo Assim Não Crê Você Que Se Um Homem Alguma Vez Se Tornou Filho De Deus Nascido Do Espírito De Deus Lavado No Sangue E Redimido Totalmente Através De Deus Através Da Renovação Do Seu Coração Através Da Lavagem Na Água Através Do Sangue Através Da Palavra E Se Torna Um Filho De Deus Você Não Acha Que Aquela Pessoa Poderia Pecar E Se Afastar De Deus Para Um Lugar Onde Estaria Perdido O Ministro Sobre O Qual Estamos Falando Sendo Assim Um Estudante Bíblico Muito Aplicado Ele Disse Aquela Pessoa Eu Responderei A sua Pergunta Quando Você Responder A Minha E Logo Disse Você Acha Que Um Homem Poderia Ser Tão Bom Que Ele Não Mentiria Roubaria Ou Faria Qualquer Coisa Ruim Mas Ele Seria Tão Bom Que Deus O Receberia No Céu Sem O Sangue De Cristo Ele Disse Não Claro Que Não Então Meus Ouvintes Você Você Não Poderia Ir Ao Céu Sem O Sangue Do Senhor Jesus Não Importa Quão Bom Você Seja Não Importa Quão Religioso O Seu Pai A Sua Mãe Seu Avô Seu Bisavô Seu Tatara Tatara Lá Trás Tenha sido Tão Religioso Tão Santo Isto É Justiça Própria E Não Vamos Para O Céu Com Justiça Própria Não Importa Quão Bom Você Seja É Totalmente Impossível Você Entrar No Céu Por Sua Bondade É A Misericórdia De Deus Que Te Trouxe Ao Calvário E Você É O Presente Do Amor De Deus Para Cristo E Se Deus Deu Um Presente A Cristo Cristo Guarda O Seu Presente Todo Que Vem A Mim Todo Que O Pai Tem Me Dado Virá A Mim E Nenhum Dele Se Perderá Eu Os Ressuscitarei No Último Dia Você Pode Ser Trabalhado Emocionalmente Claro Que Pode Você Pode Ter Azeite Nas Mãos Falar Em Línguas Dançar No Espírito Se Unir A Igreja Um Pouco Das Coisas Irracionais Do Dia Você Poderia Com Certeza Estar Perdido Isto É Certo Mas Se Você É Um Presente De Amor De Deus Para Cristo Você Está Salvo Agora A Sua Vida Provará O Que Você É Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Se Você Está Tentando Se Fazer Dócio E Humilde E assim Por Diante Então Você Permanece Fora Do Reino Esta Não É A Sua Própria Obra E É Aí Onde A Igreja O Povo E Assim Chamada Igreja Tem De Forma Tão Miseravelmente Falhado Porque É No Seu Próprio Trabalho Pessoal Que Sentem Que Merecem A Bondade E A Graça De Deus Pelo Que Fazem E De Como Vivem Mas Aquilo Não Tem Nada A Ver Com Isto O Vintes É O Presente De Deus Sua Própria Consciência Para Evitar O Inferno Tentaria Fazer Com Que Você Você Se Afastasse Do Inferno Melhor Dizendo E Tentaria Fazer Com Que Você Vivesse Bem E Fosse Correto Um Bom Cidadão Fará Isto E Não Precisa Necessariamente Ser Um Cristão Eu Tenho Visto Muitos Homens Os Quais Até Mesmo Negam O Nome Do Senhor Jesus Que São Boas Pessoas E Quer Dizer Humanamente Falando Eles São Boas Pessoas Agora eu chamo sua atenção para mais este dado escriturístico Quando Isaú Era melhor homem do que Jacó Porém ele não tinha a concepção para saber que ele havia vendido a sua primogenitura E portanto tinha perdido seus direitos Na hora de vender ele não pensou que tinha uma coisa melhor do que alimentar Comer um prato de lentilhas preparados por Jacó E ele deu mais valor àquilo Porque ele a desprezou Ele foi rejeitado diante de Deus por desprezar o direito que tinha O qual ele era mais cavalheiro e próximo Um homem de obras do que era Jacó 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 O seu próprio nome era suplantador O significado Você sabe o que é um suplantador? É um enganador Então aquilo E porém Isaú Era um cavalheiro Em cada aspecto Mas Jacó Ele teve uma recompensa naquela primogenitura Não importa Do que os outros chamavam Eu diria Desculpe aí a expressão Eles o chamavam aí Um santo rolador Um fanático Ou seja o que for que desejassem lá Mas ele tinha respeito por aquela primogenitura Aquele era todo o seu motivo Não importava o que aquilo lhe custasse Ele queria a primogenitura E ele correu atrás disso com tudo o que ele pôde Até alcançá-la Agora meus ouvintes Observem aqui Na criação da igreja Se a igreja apenas consiste Se o corpo de Cristo é para ser controlado somente por intelectuais Teologia Então dependemos totalmente do conhecimento intelectual no homem Se eu deixei isto claro Veja lá Se a igreja somente descansa no intelectual O como aquele homem poderia estabelecer a igreja Construir grandes lugares Com assentos de pelúcia E órgãos de tubo De milhares de dólares E como ele poderia pregar sua mensagem de tal modo Que levaria o povo para a igreja E uniria a igreja E mais membros lá no hall de livro Do livro dele O maior O maior está no céu Agora veja aqui Eu quero que você pegue isto aqui Nunca deixe isto escapar Se necessitássemos apenas da concepção intelectual do homem Não precisaríamos do Espírito Santo Se a igreja é para ser regida e governada pelo intelecto Pelo programa educacional Pelo intelecto da humanidade Não necessitamos do Espírito Santo Se for para ser governada pelo Espírito Santo Não precisamos do intelectual É um ou outro Não adianta você querer misturar isso Porque isso não mistura Isso é como óleo e água Jesus disse Eu não tenho parte com ele E ele não tem parte comigo Agora eu quero que você preste atenção a isto A emoção mental Agora Se nós unicamente Quanto mais inteligente for o homem Quanto mais intelectual ele for Quanto mais estudado ele for Quanto melhor for a gramática que ele usar Então melhor é a igreja Em melhor situação fica o povo Se isto é para ser assim Se ele pode apresentar o programa e dizer agora Construiremos uma grande igreja Chamaremos de um certo nome Chamaremos de atenção do povo Através de toda a cidade Quando pudermos tocar sinos Todo domingo de manhã Em nossas torres Chamaremos a atenção dos pobres Percadores perdidos na sarjeta Quando eles virem que usamos roupas melhores Quando eles virem que nossas mulheres Podem arrumar seus cabelos Os bonitos chapéus que elas usam E quando apresentarmos isto ao povo Os pobres e famintos virão Às nossas reuniões E desejarão ser como estas mulheres são E os homens verão os bons ternos Que usamos e como nos vestimos E os carros que dirigimos O que fazemos E como nos posicionamos Com capacidade social na cidade Com os fulanos O grande homem Os grandes políticos E aquele e aquele outro E outros clubes e etc E coisas as quais nos unimos Eles verão isto O pobre letrado Girá E desejará trazer seus filhos E os educarão Para que então Eles possam se tornar um membro Desta grande sociedade Chamada igreja Meus ouvintes Agora Se esse é o programa de Deus Eles estão certos Mas Jesus nunca mencionou isto Desta forma Jesus disse Foi assim Se eu subir Atrairei todos a mim Não há um sistema Não há uma organização Não há uma denominação Não há qualquer tipo de teologia Então Através do programa educacional Do mundo O qual é É certo Está correto Se não deixar isto De fora Se não deixar Jesus Cristo De fora Mas o homem Não é trazido a Cristo Através do intelecto Através da teologia O Espírito Santo Sozinho É o poder De atração De Deus O pobre Nunca o receberá E o rico Não pode Até se tornarem Pobres Destas coisas Do mundo Cristo Sendo rico Se tornou Pobre Para que através De sua pobreza Pudéssemos Ser ricos Aquele que se exalta Será humilhado E aquele que se humilha Será exaltado Eles colocaram A coisa Às aversas Eles estão Tentando Colocar os homens Na igreja Através de discursos Intelectuais Não é de discursos Intelectuais Que precisamos Ouvintes Mas é do batismo Com o Espírito Santo Com o poder E demonstrações E manifestações Do Espírito É o que precisamos Para trazer os homens À igreja É da unção Atrativa Do Espírito Santo É disto Que nós precisamos Abra seu coração Para estas verdades Que trará isto À sua vida Em nome de Jesus Cristo E seja abençoado Amém